Salve, salve galera, beleza? Vocês estão no canal Merry Gameplay. E aí gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, tá? Eu tô legal. Graças a Deus eu tô bem. E galera, que nem eu falei no outro vídeo, né? A gente vai jogar aqui nesse PS3 aqui, ó. No outro vídeo eu disse que eu vou fazer uma série, né? Do Killzone. Aqui, eu vou mostrar um pouquinho o PS3 pra vocês, tá? Ó, tá aqui, ó. PS3, FET, tá ligado, tá? Já tá no... Acho que não tá mostrando a luzinha verde, né? Deixa eu... Acho que a câmera não mostra... Ah, mostrou aqui, ó. A luzinha verde. Já tá ligado, tá? Já estamos... Esse aqui é o controle. Já estamos preparados pra iniciar aqui a nossa série. A gente vai fazer uma série de todos os Killzone, pra quem não conhece. E todos os Resistance, pra quem não conhece. Esse console, galera, é um console destravado. Então, você vai ver na minha Gamer Tag. Deixa eu ver se eu consigo... Aqui não dá pra mostrar, né? Se aparecer alguma conquista escrito no Merry Gameplay, não é a minha ID verdadeira, tá? É só uma ID dentro do desbloqueio, tá bom? Ele não tem acesso a PSN, então não vai atualizar nada. E, galera, tô ansiosão pra jogar o que eu sou, né? Então, espero que vocês gostem, tá? É... Não é possível usar o Headset. Eu até tenho o Pulse aí, mas quando eu ligo o Pulse, corta o sinal da TV. O som da TV. Então, eu vou usar o meu Headset mesmo da Microsoft, conectado no Bluetooth da TV. Pra não interferir em nada no console. Eu tive que ligar um... Um switch, que é o chamado Splinter, pra desativar o DHCP, cara. Porque o DHCP não permite fazer captura, né? Mó cabuloso. Então, pra quem não me conhece, meu nome é Edmilson. Eu sou conhecido como Merry Gameplay. E agora a gente vai brincar um pouquinho no Killzone HD. Um jogo que ele é... Ele é exclusivo de Playstation, tá? Ele nasceu no PS2. Fizeram um remaster. Só subiram a resolução. Não foi um remake com gráficos mais top, não, tá? Inclusive, o jogo pra você jogar, ele é melhor você jogar no PS2 do que jogar no PS3. Porque no PS3, não tem a precisão do analógico que nem tem no PS2, cara. Esse aqui é o controle do PS3, tá? Ó, ele parece ser original, galera. Mas eu acho que não é não, viu? Mas parece. Mas eu acho que não é. Mas, cara, é idêntico ao original. Sabe aqueles pirata de... Porque o original tá muito caro, galera. O original tá osso. Então, vamos brincar um pouquinho, galera? Vamos iniciar aqui? Espero que vocês gostem. Todas as minhas redes sociais estão na descrição, tá? Eu sou bem ativo no Instagram, tá, galera? Merry Gameplay, tá bom? Minha gamertag MD tá ali no canto. E vamos lá. Um salve aí pro pessoal da igreja, tá? Pessoal dos grupos da gente de games aí. Valeu. E boa sorte pra quem vai comprar o PS5 Pro, né? O negócio tá baratinho. Tá na promoção. Vambora. Como eu disse, o console é desbloqueado, tá, galera? Então, tem que ser sincero pra vocês. Porque vocês vão procurar na minha ID, né? Na minha gamertag, aliás, né? É a ID, né? Na minha ID. E não vão achar o jogo que eu tô jogando recente, né? Eita, que saudade de jogar esse game. Esse game é muito bom, galera. Esse game aqui é o famoso killer de Halo, né? É o matador de Halo que nunca vai matar o Halo e nunca matou. Mas o Kiozone 1, 2 e 3, galera, são muito bons os jogos, viu? Só que não se compara com o Halo, né, galera? Aí não tem como comparar, né? Deixa eu começar aqui, tá? Nossa, eu joguei tanto esse jogo, tanto esse jogo no PS2. Eu vou começar do começo, né, cara? Deixa eu selecionar aqui o level. Claro que eu já dei uma testada, né? Porque é difícil de controlar, galera. Bem difícil mesmo de ter o controle do comando, entendeu? Olha como é que era na época do PS2, galera. As CGs, olha lá. Tinha CG, mas caprichado, né, claro, né? O que estamos fazendo, senhor? Você tem que voltar à linha principal. Jesus! Você está tentando conseguir você matado? Quem é você? Private Sanchez, senhor. Não se preocupe com esses Helgas, senhor. Eles estão indo indo até um dos nossos minefields. Ha, ha! Eles estão em suas caixas. Quanto tempo vai os minefields segurar? Não muito tempo, senhor. Eles estão tentando encontrar o caminho todo dia. Você conhece essa área, Sanchez? Sim, senhor. Eu estou abençando os Helgas desde que a coisa começou. Mas eu perdi as comas com o forward post no reachback. Ok, Sanchez, você toma ponto. Nós temos que parar os Helgas breaking through nossas linhas. E nos derrubar vivo. É muito de atraso, hein? E quando está de um atraso, assim, é um pouco ruim, né? Mas vamos embora, vamos embora. Atraso no que eu escuto aqui. Não, o jogo não vai ter atraso aí para vocês, não. É agora, é agora, hein, galera? Que o zone HD, hein? Olha, a mira não é muito precisa, tá, galera? Reload. Lá vem eles. Cara, esse jogo, quando saiu, galera, era espetacular, galera. De onde que eles vêm agora? Ah, eles vêm dali ainda. Lá vem, lá vem, lá vem. Nossa, mano, esses caras estão jogando bomba que só o caramba. Agora eles vêm dali, agora, ó. Lá vem. Ó, eles vêm, ó, eles vêm, ó, eles vêm ali, ó. Cara, para mirar é difícil, hein, galera? Oi. Cara, é difícil controlar, mas é muito bom jogar esse game, galera. Muito bom mesmo, cara. Só que é assim, tem que jogar com o controle original, cara. Oi. 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 Ó, mano, se eu não avanço, o jogo... O jogo me mata, mano. Se eu não avanço... E aí, mano? Ufa, você é doido? Lavei mais, lavei mais, lavei mais. Ó, ó, chega na ajuda, chega na ajuda. E aí, mano, valeu pela ajuda, galera. Eu acho que aqui é só jogar aqui, ó. Ui, funcionou. Nossa, é difícil acertar, né, mano? É, época de ouro do Playstation 2, mano. Vixe, tá chegando o tanque, tá chegando o tanque. Corre. Corre, mano. Corre, acelera, acelera. Corre, vamos embora. Ui. Ei, vamos sair daqui. Vem, 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 vem. O que é isso? Vem, vem, que o bicho tá pegando. Vem, 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 vem. Ufa, conseguimos. Você conseguiu! Obrigado, Deus. Aqui vem o resto da unidade. Dê-los cobrindo fogo! O negócio é usar o controle original, né? Porque, cara, jogar esse jogo já é difícil. Jogar no PS3 já é difícil. O controle pirata é pior ainda, viu? Hell Ghast. Vai vir mais cara. Olha aí. Quem é que não viveu essa época? Época de ouro do PlayStation 2, galera. Oi. Época de ouro, irmãos. Deixa eu pegar aqui. Acho que munição não tem mais, né? Vamos, vamos. Cuidado aí, mano. Cuidado aí, sempre tem um cara na traição, hein? Ó, se tem um soldado morto ali, é que tem inimigo aqui por perto, né? Essa é a parte 1, tá, galera? Essa é a parte 1, tá? Iniciozinho do jogo. Vou fazer uma série, tá? Então já vai... Ó, eu peguei a arma do inimigo, ó. Opa, vou usar logo uma... Uma .50, malandro. O difícil é controlar ela. Não, ela super aquece, viu? Vamos usar a arma do inimigo? Opa. Ó, é um kit com granada, né? Tem um cara aqui dentro, né? Ó, o cara fala... Ó, o cara fala... Jogue uma granada aqui, ó. Puta, não é isso pra jogar, não? Não era pra jogar isso, não. Era pra jogar granada. A granada é aqui, ó. Morreu. Tá, tá? Tá, tá? Resiste. Eu já te vi também. Eu já te vi também. E todos os problemas daquela época, tá galera? Não teve melhoria, teve só aumento de resolução no jogo, não teve melhoria técnica, sabe? O jogo rodava a 30 e tinha quedas de FPS, mas é gostoso jogar esses jogos antigos assim, cara. Avançou demais, meu irmão. Tem que ficar mais tranquilo, mais de boa. Aqui, ao invés de ele jogar uma granada, ao invés de ele dar um tiro de granada, que nem dá naquela outra arma, ele dá um tiro de shotgun, tá vendo? Pra ajudar, ó. Vamos lá, vamos lá. Vai. 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 O cara morreu aqui. Antigamente, quando eu jogava no PS2, eu conseguia salvar esse cara aqui, ó. Ele nunca morria, mas agora... Capitão Templar. Ah, Capitão Templar. Você ainda está vivo. Este edifício leva para a cidade de fora. Você vai precisar cruzar as indústrias para chegar ao HQ. O rosto desse cara não é assim, é que demora para carregar mesmo, as texturas do cara, né? O rosto dele são assim, ó. Vai deixar eu passar, ou qual é que é? Aê, valeu. Tu vê como era difícil controlar o jogo naquela época, hein, mano? Mas é divertido demais, galera. Fala sério, mano. Continua. Fazer um videozinho aí de no máximo uma hora, tá? Só pra vocês... Pra gente matar a saudade, né? Eu, no caso, né? Talvez vocês que vão assistir aí nem conhecem esse jogo, né? Killzone, né? Entendi. Entendi tudo. É um sniper ali, ó. A gente vai fazer aqui, ó. A gente vai subir aqui. E pegar uma sniper que tem aqui em cima. E pegar o safado do sniper. Nós pensamos que o sniper está localizado em um bairro no fim da rua. O escopo na arma vai permitir que você zoom in até que ele fecha as correntes. Olha o jogo dando... Não, não, Johnson! Olha o jogo ensinando, tá vendo? Ah! E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Nem ficando abaixado, mano. Os caras ainda acertam a tira em nós, mano. Pronto. Eu podia usar o Sniper se eu quisesse, viu? Mas aqui não tem muita necessidade de usar o Sniper, não. Eu me lembro que na época do PS2 eu tinha que agir rapidinho pra esse cara aqui não morrer, ó. Olha, ele já consegue ver de longe, olha lá. Tu avançou demais, mano. Um já foi. Outro tá ali, intocadinho, ó. Vamos lá. Vamos lá. Tem uns inimigos nesse prédio aqui, ó. Se eu tentar passar ali, eles me pegam na traição aqui, ó. Vai na manha, cara. Vai na manha, que os caras aqui é brabo, hein? Cover me. Pronto, mandei todos Pro outro mundo Jogo pra mim aqui, ele é um pouco escuro Mas pra vocês aí, como eu dei mais brilho Na captura, vocês estão tendo uma visão melhor Aqui já não tá escuro Deixa eu pegar a munição que o cara soltou Infelizmente, o cara só cabe 450 balas Então nem dá pra tentar inventar de carregar mais Desce, desce, desce Tem a opção de primeiro tiro e de segundo Follow me Todo mundo protegendo o Capitão Templer Tem que chegar em algum lugar importante Pra destravar alguma coisa A abertura desse jogo, galera Foi um general Ele que traiu a humanidade Ele deixou Ele recebeu alguma coisa Pra deixar os Hell Ghast Invadir Vectra Aqui é Vectra, viu? Quem jogou O Killzone Shadows Sabe Que planeta é esse Essa aqui é a arma que eu mais gosto Viu, cara Do jogo Só que não é a mais forte Viu? Na questão de metralhadura Lá na frente vai ter uns metralhadores muito loucos Passa, meu filho Lá no Se protege, cara Tu vai tomar tiro Ai, tu tá atirando em quem? Valei, mano Para retirar aquele inimigo A.V.C Lá na frente e usarei o Missile Launcher Vem lá e usarei o Missile Launcher Vem, baby, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, v investigate! Vem, vvoice out! Vem, visce! Vem, vreche! Vem, v divorce! o cara é ruim de mirar a gente não tem muita precisão entendeu tipo se tu mexer muito analógico para o lado ele vai muito para o lado Médico é a época mágica do PS2 né conseguimos estou te vendo mano estou te vendo Três Bom, certo cuidado aqui, mano Que... Médico é? Caraca Caraca Mirar é que é difícil, viu? Tu é doido Muito difícil mirar, mano Aê, foi Agora é o seguinte Eu sei o que tem que fazer Ui, quase Morre, viu? Faz sim aqui, viu? Caramba, não explodiu, mano Ainda tá vivo Nossa, eu errei um tiro, mano Aê Vamos, vamos, vamos Vamos lá Vamos lá, vamos lá E aí? É difícil de controlar Mas com o tempo vai acostumando, né? Vai acostumando, vai acostumando E não adianta, galera A gente tenta tudo, viu? Mas Opa E aí, mano Boa O único jeito para chegar lá É através de essas Shuttle Repair Bases For sure Inbound jetbite Inbound jetbite Enemy bug Incoming Helga Watch out Kill him Oi Pegamos ele Detonamos Tem munição aqui, granada, né? Onde foi que eu bati o olivir? Ah, aqui, ó. Granada não tem, não. Morreu nenhum soldado nosso? Caramba, sempre morre um cara nosso, mano. Vamos lá. Vamos avançar no jogo. Cara, passar por esses prédios é mó difícil, cara. Muito difícil, mano. Meus inimigos aqui estão todos cercando. Bom de ver você, senhor. Eles estão todos no lugar, então vamos ter que ser cuidadosos. Espera, mano. Vamos lá, Kikamash! Vamos lá, vamos lá! Caraca, mano, me pegou. É doido, quase que eu morro. Bom, eu vou morrer, né? Isso aí é certo, né? Cadê você daí? Pegar um pouco de energia. Opa, tem um cara ali do outro lado. Olha aí, levando bala. Cadê ele? Ah, ele ali, ó. Safado tá ali, ó. Já era, né? Já era também. Tem mais? Ah, não. Quase morri, doido. Vamos subir, vamos. Vamos subir. Porque esse fuzil que a gente tá, ele é meio que fuzil de precisão, né? Cadê o cara? Tinha um cara aqui, mano. Olha ele ali, ó. Pô, a bala não pega, mano. O cara? Ela não pega não, mano. Ele não vai se mexer não, ó. Safada, ó. Aí. Eita. Eita. Agora o bicho tá pegando aqui desse lado, hein? Acho que não tem nada aqui, mano. Os caras estavam escondidinhos aqui, ó. Tem alguém vivo ali, mano? Se tem, ele tá bem escondidinho, safado, né? Eu vi os caras gritando, mano. Ai, ai, ai. Olha! Ai, 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 ai. Nossa, tinha esquecido disso, mano. Vamos, vamos, vamos! Olha! Enfimente! Vai, cara, vocês têm que atirar também, gente. Aê, foi! Ufa! Uh, que alívio! Esse lado aqui vai ter uma... Olha lá, tem um sniper ali, ó. Acho que não é um sniper, não. Acho que é um soldado comum mesmo. Já foi, gente. Já matei ele, já. Onde estão as reenforcências? Onde estão as reenforcências? Umです, por fim. Onde estão as reenforcências? Onde estão as reenforcências? O inimigo em vista! E aí, cara, tu quer enfrentar tanque com um metralhador, é? E aí E aí E aí E aí E aí Oi Nossa, eu tomei ele, hein? Nossa, tu viu como é dar umas travas de FPS, mano? Muito louca Olha quantos caras tem aqui, mano Opa, tem um cara ali, ó Por isso que eles tão assim, ó E aí E aí E aí E aí E aí Eu tenho que pegar Tem que ser rápida aqui, mano Tem que ter uns tanques, mano Tem que ser rápida, né? 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 Caraca! Nossa, mano! O tiro não... O tiro não tá passando! Ai, morri! O tiro não passa, mano! Errou, hein? Caraca, eu tô até me mexendo junto com a arma. Cara, eu só tenho mais um tiro. Oi! Ufa! Não, eu tinha mais um. Você vai em frente, Capitão! Eu vou ficar aqui e guardar essa posição! E aí, o que vocês estão achando? Deixa nos comentários aí, galera, o que vocês acham desses jogos mais retroais, se vocês puderem dar uma opinião. É muito top, né? Muito top jogar isso, né? E aí, mano? Continência pra mim, por favor. Capitão Templar, nós estávamos esperando você. Se você me seguire, eu vou te levar ao nosso CEO. Não se preocupe com a iluminação, essas coisas. Não tinha essas coisas nas antigas, não, hein, galera. Não tinha HDR nem nada disso, não, viu? Eita! Campo aberto. Aí o bicho pega, hein? Eita! Venha comigo! Acho que é mais ou menos isso que ele disse, né? Por aqui, algo assim, né? Ai, cara, eu acho que a gente vai... Aqui é a nossa base militar, ó. Ah, já tem uns caras aqui, ó, pra ajudar. E aí, galera, de boa aí vocês? Sarge, o Capitão Templar está aqui. Capitão Templar, feliz de ver que você fez isso vivo. O General Boughton disse que você estaria tornando esse... Armoura Helghast, fechando em sua posição! Vários Helghast vindo na nossa posição! Nós temos que guardá-los até que nossos veículos saem aqui! Vá, vá, vá! Esquece os tanques, hein, galera. Foca nos caras, viu? Quando for jogar aqui, viu? O Bell está nos caras, hein? Ai, caramba, por que você está indo pra frente? Ai, mano, eu não acredito, mano. Pja, atende o seu! Se você está indo pra frente, pja! Vá! Me proteger melhor, cara! Vá! Vá, só! Eu estou indo pra trás! Me botem frases! Ai, caramba! Os inimigos! Pegue sua terra! Vamos ver se eu consigo pegar ele daqui. Cuidado! Cuidado! Pegue sua terra! Pegue sua terra! Vem! Pegue sua terra! Pegue sua terra! Mano, eles vêm tudo pra cá, ó! Sai daí, sai daí, cara! Sai daí, sai daí! Pô, só sobrou eu vivo, mano! Nossa, lascou-se! Eu vou ficar abaixado e vou... ... ... ... ... ... Opa! Chegou a ajuda! Ae! Ufa! Chegou a defesa daqui, mano! Consegui! Nossa, mano, que sorte, cara! Hahaha! Muita cagada, gente! Muita cagada mesmo! Pô, morreu todo mundo, mano! Não consegui salvar ninguém! ... ... Ah, entramos aqui, ó! ... Demorou, mano, vamo lá! Vamos ver que bicho tá pegando aqui dentro, né? Porque a nossa defesa espacial foi desativada! É a chamada defesa planetária, né? O que é isso? 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 Tonto! Não é mirar. Isso é uma bala normal. O cara já tá lá, mano, esperando pra abrir o portão. Ok, mano, ok, ok. Poxa, se deixar eu viro a noite aqui, mano. Porque amanhã é dia de trampar. Não, mas também não é muito tarde ainda, né? Mas se deixar... Jogo é muito bom, cara. Época mágica, né, cara, do PS2. Esse jogo aqui e o Halo, mano, esses eram os jogos que eu mais jogava. Eu tinha os dois, né? O X-Box clássico e o PlayStation 2, né? Jogava pra caramba. O Halo e esse aqui. E aí, mano, abre aí, porque tem os códigos aí, ó. Valeu. General, conquista. É o Ghast. Dá os traidores lá, mano. Agora, eu vou estar escutando e, uh... Dentro da hora, General. Sim, dentro da hora. E eu espero que tudo seja pronto quando eu chegar. Sim, senhor. Caramba. É bom te ver, Yan. Você sabe o que está acontecendo lá? Estamos esperando? É impossível dizer onde as comandas estão. Mas estamos sendo atacados pela 3ª Helga, A Arme da Terra, leado por um General Lente. Se os avanços de Helga continuam a afloar com mais troupes, Podemos pegar aqui, agora. É muito por levar eles do céu antes de ter que chegar. Sim. As defesas planetárias foram desativadas, galera. O General Adams está tentando de lhe operar, E foi um cara safado, um traidor. Eu tenho que chegar lá com uma ferramenta de segurança para descanso o controle de segurança. Estou esperando para a ferramenta chegar antes de ir para o chutebol. Alguma notícia da Terra? Eu quero dizer, vamos precisar de um poder pesado pesado para tirar esses bairros. Bem, como ouvimos, eles enviam a cavalo. Nós temos que descanso até chegar. Yan, eu... Eu tive que te trazer aqui por uma razão. Uma missão. Eu esperava que você... O que é o brief? O que é o brief? Nós temos um agente de operações de infield trabalhando para nós, atrás das linhas de inimigo. O colonel Haka. Haka é um Helghast traidor. É um Helghast que não gosta de matar humanos. Mas, há poucas horas atrás, recebemos a inteligência dizendo que ele descobriu a informação vital para a nossa causa. Nossa missão é ir lá e resgatar ele vivo. Desde então, nós não temos ouvido nada. Nós precisamos de ele voltar, Yan. E rapidamente. O inimigo também quer ele. Eu acho que a nossa melhor chance é... O local foi jogado bomba. Eles estão invadindo aí esse local, entendeu? É, só dá para jogar com o templo agora, né? Por enquanto, mas a gente vai poder jogar com a Luger, com o Rico e depois com o Haka. Cara, que jogão, galera. E aí, o que é que vocês acharam, hein? Estou jogando diretamente do PS3, que nem eu mostrei para vocês no vídeo aí. Se vocês puderem deixar aí um comentário e falar o que é que vocês acham. Eu curti demais, cara, o game. Eu achei top. E vou fazer uma série completa, tá? E tomara que vocês estejam aí nos comentários aí, vendo o vídeo e me dizendo o que vocês estão achando, tá? Bom, eu fico por aqui. A gente se vê no próximo vídeo, galera. E se você quiser me seguir aí na Xbox Live ou na PSN, a Gamertag e a ID está aí em cima. Conhecer minhas redes sociais estão todas aí embaixo na descrição. Se você que gosta do meu canal e quer dar um suporte financeiro voluntário, galera, tem o QR Code aqui em Pix. E tem o QR Code aqui também, tá? Então, sem muita enrolação, vambora. Chega por hoje. Eu gravei um vídeo do Resident Evil 4, o remake também é hoje, tá? E é isso aí. Não tem muito o que falar, não. Salve aí para o meu amigo Bro, que me emprestou o PlayStation e é isso aí. Até mais, galera. Mera de misso. Fui. Uh! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.